Fala galera, beleza aí? Romanova aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui relacionado ao Pubgelight, mas não é vídeo de Pubgelight. Eu tô fazendo esse vídeo para que você não seja enganado e roubado, tá? Com coisas como essa aqui. Faz o seguinte, se você gosta e curte o meu trabalho, por favor, deixa um likezão nesse vídeo, se inscreva caso você não seja inscrito, porque aqui eu sempre vou fazer o melhor para tentar ajudar a comunidade do Pubgelight, tá? Mesmo sem o Pubgelight, eu vou tentar ajudar vocês de uma outra forma, oferecendo um outro jogo, ou até mesmo salvando vocês de uma possível scan no seu computador. Você pode perder conta de banco, conta do seu canal do YouTube, conta do seu canal de lives, né? Coisas pessoais suas podem ser roubadas por pessoas que usam sites assim, tá? Então vem comigo para o vídeo, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos que jogam Pubgelight ou jogaram, né? Joga não, né? Jogaram Pubgelight porque isso é importante, porque pessoas vão cair aqui, vão ser roubadas, vão ser hackeadas por bobeira, beleza? Então vem comigo, compartilhe esse vídeo e bora lá. Eu não estava me programando para fazer esse conteúdo, recebi essas mensagens no meu Insta, no meu Discord, no meu privado, recebi seis mensagens de fotos iguais a essa com o link. E eu sequer cliquei nesse link porque isso é scan. Vão querer se aproveitar do teu sofrimento, da sua falta de opção em jogar o PUBG, para que você clique aqui e se ferre, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, preste atenção no que eu vou falar e nas coisas que eu vou falar para vocês. Isso aqui, olha, é uma imagem que eu baixei, né? Do menino que me enviou para eu poder fazer esse conteúdo para vocês, tá? Está lá no meu Discord. Caso você não tenha o meu Discord, eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Somos mais de 5 mil pessoas lá e todo mundo se ajuda. Então, eu sequer cliquei nesse link porque isso é scan. Não quero perder a minha conta de banco que está aqui no meu computador. Não quero perder o meu canal do YouTube, o meu canal de lives lá no site roxo. Porque se você clicar em sites duvidosos como esse, o risco de você perder a sua conta é muito alto. Muito grande mesmo. Um ponto importante. Primeiro, você vê que não tem o domínio do PUBG em si. É um bagulho nada a ver, uma HTML, né? O real, letras maiúsculas, minúsculas, né? A imagem não está muito boa, mas dá para ver que não é um site aqui, né? Quando você tem um domínio de um site, vem o www.pubg.com.br ou .com ou pubglight.com como era antes, né? Barra download, barra não sei o que, barra suporte. Então, tem o www.pubg na frente. Isso aqui não tem. Então, já dá para ver que isso aqui é uma fraude. Estão fazendo isso aqui para te enganar. Provavelmente, ninguém faz isso aqui só para trollar. Com certeza, vão querer utilizar sites como esse para querer te roubar. Então, fique ligado e não clique em sites duvidosos. Beleza? Aqui é um ponto bem importante, olha. Pré-registro de um jogo que vai ser relançado em 2023. O Pubglight não precisa ser relançado. O Pubglight só precisava ser continuado. Então, por que vai demorar dois anos para que você refaça um jogo que não precisava ser refeito? E sim, simplesmente continuado, tá? E esse botão aqui é um botão muito perigoso para você pré-registrar. Você vai colocar os seus dados aqui, possivelmente, seu e-mail, né? E galera, não façam isso. Isso aqui é scan claro. Claro, isso aqui vão querer usar o teu sofrimento, a sua falta de opção em jogar um produto Pubg para querer te enganar. Para que você clique aqui achando que é verdade, mas não é. Fica ligado nisso. E um outro ponto bem importante que eu vou falar com vocês aqui é sobre os servidores piratas que estão querendo fazer. Eu vi muita gente fazendo isso em comunidades aqui do Facebook do Brasil. Falando que é possível sim, que daria para fazer e só precisaria de dinheiro para manter um servidor. Vamos lá. Não existe essa possibilidade. As pessoas que estão fazendo isso ou estão viajando ou estão utilizando isso para poder ganhar o teu dinheiro. Porque eu vi algumas pessoas falando que dava para fazer, porém tinha que ter uma ajuda de custo, né? Cara, é muito caro você manter servidores de um jogo ativo, tá? Servidores de jogos grandes como PUBG, Fortnite, COD, eles não são geridos pela própria empresa. Eles contratam empresas e terceirizam esse serviço, entendeu? Então, isso não é possível. Você teria que gastar milhões de reais aí para que você pudesse manter os servidores, servidores mais de um com certeza, né? Com o nível para suportar 100 pessoas num jogo. Isso não é possível. Os caras estão viajando, os caras querem pegar a tua grana. Eu fiz um vídeo sobre isso, porém eu não falei, né? Porque vocês poderiam achar que eu estava meio que boicotando o fim do PUBG Lite, né? Eu não sei, cara. Eu não sei o que passa com a cabeça dessa galera. Mas isso não é possível, galera. Isso não é verdade, tá? Pegar o jogo e fazer o jogo pirata. Isso não acontece. A PUBG Corp, né? A Craftel tinha que dar para vocês o código fonte do jogo. E eles não vão fazer isso. E isso não vai ser vazado. Então, não dá para fazer algo. Pegar o PUBG Lite oficial e transformar ele em um jogo criado pela comunidade. Isso não é possível. Os caras não vão ceder, né? O ganho que eles têm ali é muito tempo investido. A mecânica desse PUBG Lite é parecido com o PUBG Steam. Então, você não revela os seus segredos. Você não vê o McDonald's falando quais são os ingredientes do Moro Especial. Você não vê a Coca-Cola falando os ingredientes da Coca-Cola. Porque são segredos. Isso aqui é mais um que não vai ser revelado para ninguém. O jogo acabou. Infelizmente, as pessoas precisam pensar daqui para frente. Mas nada relacionado ao PUBG Lite vai acontecer mais, galera. Infelizmente. Eu não quero ser sempre o portador de notícias ruins. Mas eu quero sempre ser para vocês o portador de notícias verdadeiras. Não caiam em golpes como esse aqui que vocês estão vendo agora. Nem nesse papo furado de dar para criar servidor pirata. Porque não dá. Não façam isso. Porque além de você possivelmente ser roubado também em relação a isso. Você vai estar contribuindo e infringindo leis. Porque isso de você se apropriar de algo que você não é dono é crime. Você pode ainda ser preso por isso. Ou responder processo, né? Então, não façam isso. Infelizmente, o jogo acabou. Eu vou estar tentando criar conteúdos para vocês de jogos que sejam legais, duradouros. Como eu já falei na aba comunidade aqui do canal, tá? Porque assim, eu não posso colocar para vocês também aqui um jogo que vai ter um prazo de validade de 2, 3 meses. O Betterland aqui foi muito legal. Eu tenho vídeo de 60, 70 mil views de Betterland aqui no canal. Mas o jogo não foi à frente. Então, eu não quero ficar de 3 em 3 meses renovando um jogo para vocês. Isso não é bom para mim, para o meu canal, nem para vocês que vão gostar do jogo e o jogo vai acabar falindo, certo? Então, quando vir algo duradouro, algo que seja bom, leve e gratuito, eu com certeza trago para vocês. Mas faz o seguinte, deixa o seu like aí nesse vídeo, não se esquece. Deixa um comentário e se inscreva aqui no canal, beleza? Esse vídeo, mais uma vez, é um vídeo improvisado. Peço desculpas aí pelo improviso que vocês estão vendo hoje. Porém, esse vídeo precisa ser divulgado o quanto antes, para que pessoas não caiam em golpes como esse aqui, tá? Ninguém está fazendo um site desse bonitinho, com layout, tudo bonitinho, né? Simplesmente para te enganar. As pessoas querem algo mais, infelizmente, existem pessoas que fazem isso, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem aí. Até a próxima, valeu, falou. Até mais. Fui. 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 Se inscreva no canal.